Como que era essa relação do senhor com a Marielle Franco? A relação com a Marielle, por incrível que pareça, era maravilhosa, ela não era boa. E eu não estou falando aqui só pela minha defesa, não. Eu estou dizendo aqui e afirmando, porque, como eu repito, é tudo gravado lá. Então a Marielle ia lá atrás, como falou o pastor, até outro dia eu assisti o pastor Marcos, aqui nas audiências, falando, ela ia lá para a gente bater papo, falar, pedia, ela sempre pedia um chicletinho e tal. Quando ela fazia as falas dela, muitas das vezes, ela falava comigo. Ela, quando teve a audiência pública do Reibor, que não me fazia memória, foi. Ela fez questão de ficar ao meu lado, no pé, ali na sua fala. Então a minha relação com essa jovem sempre foi perfeita. E até uma assessora dela, que está no relatório, ela disse que eu era um dos vereadores que defendia e que defendia. Sempre que a esquerda do PSOL tivesse um espaço para falar, não só o PSOL, o PSOL, o PDT, o PT, a esquerda, a esquerda, que eu falava assim, nós temos obras, nós temos, mas eles não têm. Então eles precisam falar, porque o debate, ele é saudável. Então eu sempre defendia isso, sempre assinei as pedidos, né, projetos, deles e tudo mais. Nunca tive problema nenhum, inclusive o professor Tassino do Mó, como vereador, sabe dessa relação, porque o próprio professor vinha a mim pedir para apoiamento. E eu nunca neguei meu apoiamento e eu, como eu te falo, a gente é base de governo. E eu falava o seguinte, não, temos que apoiá-los, temos que dar espaço a eles. Só que quando eu juntava a esquerda toda, era um número muito pequeno. A época, o PDT, o PT, o PSOL, tudo, muitas vezes, eu acho que estavam 12, 13, mediadores, que se dava pelo menos o apoiamento nos 17, né, e aí eu sempre dava o apoiamento e pedia para que outros vereadores também dessem apoiamento. Então, falando da vereadora especificamente, né, Marielle Franco, ela sempre foi docinha, não só comigo não, comigo e com os demais vereadores ali presentes, né, mas comigo eu não sei se ela vivia como um pai, assim, uma pessoa bem mais velha, porque ela tem mais ou menos a idade da minha filha, né, tinha mais ou menos a minha filha Verônica, então nunca tivemos problemas nenhum, né, e que é saudável a divergência no parlamento, não veio isso, nada, que eu pudesse mais, pelo contrário, eu sempre me dei muito bem com a esquerda também. Então, vamos lá, vamos lá.